Essas imagens incríveis mostram o momento em que um hipopótamo surge por baixo d'água e ataca uma empala. A empala entrou no rio para fugir dos cachorros selvagens que estavam tentando matá-la. Mas o que ela achou que seria seguro, na verdade, foi o fim da sua vida. O gigante hipopótamo abocanha a empala jogando ela de um lado para o outro, dentro do rio, como se fosse um boneco. Apenas uma mordida foi suficiente para acabar com sua vida. Dessa vez, essa empala não contava que ao tentar se proteger, daria de cara com um animal tão forte e agressivo como o hipopótamo.